Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero trazer uma curiosidade. Você já usou lápis grafite por cima do desenho colorido? Esse desenho que eu estou fazendo com lápis Faber-Castell e Tris, são lápis simples, lápis mais linha escolar assim, não são esses lápis profissionais. E eu estava sentindo uma necessidade de escurecer algumas partes no desenho, mas para quem já usou esses lápis mais simples, sabe como é difícil sobrepor camadas. Ele vai ficando um aspecto meio inserado, meio saturado e acaba não pegando mais o lápis. Chega uma hora que você passa e não acontece mais nada, inclusive com o preto também. E testando aqui, eu notei que quando a gente pega um lápis bem escuro, um grafite, 8D por exemplo, você consegue pintar por cima do lápis de cor. E foi uma descoberta bem interessante, porque nesse ponto do desenho, quando ele já está bem saturado, mesmo que pegar um lápis de qualidade, um lápis de cor de uma marca conceituada, ele não pega direito porque já está bem saturado. Já o lápis grafite 8B, ele pega com facilidade, você só encosta, ele já vai pintando e dá para escurecer, fazer detalhes, como você vê aí nessa parte da boca. Eu trabalhei todas essas ranhuras, evidenciando mais os sulcos ali, evidenciando esses volumes mesmo da textura. Depois eu volto com o lápis de cor por cima do grafite e eu consigo recuperar a cor ali. Então, de certa forma, ele está mesclando muito bem com o lápis de cor, esse lápis grafite. Outras graduações mais claras não funcionam muito bem. Nos meus testes, só o 8B para cima, que funcionou bem. Independente da marca, aqui eu estou usando o da marca Tris, que é bem baratinho, também bem simples. Não é um lápis grafite importado, nada disso, é um lápis bem simples. Só que ele tem uma mina bem escura, bem macia. Portanto, ele pega com facilidade ali por cima do lápis de cor. E eu aproveito também para dar mais algumas retocadas nesse desenho. Eu já tinha concluído, eu já tinha dado como concluído esse trabalho, mas eu vi ali algumas partes que eu sentia necessidade de trabalhar um pouquinho mais as cores ali, a saturação. Então, na testa eu volto ali com o lápis Super Soft Faber Castel, depois Tris. E vou sobrepondo ali, tentando trazer uma harmonia de tons, de cores para o rosto. Eu vou acelerar um pouquinho o processo agora, para você ir acompanhando como foi esse passo a passo aqui. São retoques bem sutis, mas acho que caíram bem aí. Trouxeram um pouquinho mais de cor, deixou o desenho um pouco mais impactante. E aqui eu estou usando o lápis da Tris, junto com os da Faber, como eu disse. Esses lápis da Tris, eles são bem saturados. A cor deles é bem viva, assim, ele pega com facilidade. Só que eles são mais encerados. E diferente do Faber Castel Super Soft, que tem cores muito boas também. Só que os Faber Castel, eles são um pouco mais pastosos, assim, é uma mina um pouco mais seca. Enquanto o da Tris é um pouco mais encerado. Outra diferença também, entre essas duas marcas, é que os da Faber, eles têm um aspecto um pouco mais... Um pouco mais leitoso, sabe? Como se ele fosse... Conforme você vai usando um tom mais claro, por exemplo, ele vai deixando um aspecto mais desbotado. Como se tivesse um pigmento meio branco ali, meio leitoso. Que vai misturando com as outras cores e vai mudando. Vai desbotando as partes escuras. Enquanto os da Tris, eles parecem uma cor mais transparente. Que você consegue aplicar ali uma cor na região que você está querendo. Sem afetar a base. Sem misturar, sem trazer aquele aspecto esbranquiçado. Sabe? Então, essas são as diferenças aí de uma marca para a outra. Por isso que é legal ir misturando as marcas. Você vai usando as características de cada um a seu favor. Onde você quer aplicar uma cor sem interferir demais no que já tem. Você pode ir direto com o Tris. Se não, você usa o Faber que ele vai trazendo um aspecto bem natural. Assim, um tom de pele bem interessante. Inclusive, praticamente todo esse rosto aí. Eu construí essas cores com os lápis da Faber. E os da Tris foi só um apoio ali. Então, como você vê, ó. Estou escurecendo com o lápis Tris, grafite. E ele escurece com facilidade. Dá para trabalhar os detalhes da textura. As ranhurinhas ali. E eu achei muito interessante. Por isso que eu quis gravar esse videozinho. Compartilhar com vocês. É um pouco contra intuitivo, né? A gente não pensa em misturar grafite com o lápis de cor. Mas aqui nesse caso funcionou muito bem. Depois eu posso vir com os lápis de cor por cima, colorindo ali. Aqui eu estou com salmão. E esses lápis da Tris, como eu disse, eles são mais transparentes. Então, eles vão trazendo um aspecto ali, uma cor sem desbotar as partes escuras. Principalmente onde foi usado ali o lápis grafite. O Tris por cima do grafite funcionou muito bem. Aqui com o bordô da Tris. Aplicando levemente ali alguns tons mais avermelhados no rosto. Para trazer aquele equilíbrio, né? Aquela harmonia de tons. Um pouquinho de salmão também. Todo esse processo do rosto eu já mostrei em outros vídeos. Mas como eu fiz alguns retoques aqui. Aí eu quis mostrar para vocês. Trazendo essa curiosidade aí sobre o lápis grafite. Aqui com o marrom escuro da Tris. É um marrom meio esverdeado. Que casa muito bem aí na pele. Traz um aspecto bem natural. Nas partes de sombra. Um dos motivos aí de fazer esse teste. É que eu queria descobrir um lápis preto. Que fosse de fácil acesso. Que facilitasse o processo. E produzisse um bom resultado. Para fazer o fundo. O fundo é um tecido. Com partes bem escuras. Então seria bem trabalhoso fazer com esses lápis escolar. Que o preto geralmente não é tão preto assim. Sem contar o trabalho de aplicando camadas. Sem deixar manchas. Sem deixar falhas. Então acredito que esse lápis grafite. Vai me ajudar bastante. Fazer esse fundo. No próximo vídeo eu quero compartilhar com vocês. Vocês vão ver junto comigo aí. Se deu certo. Principalmente para áreas maiores. Porque para áreas menores. Já está aprovado. Fica aqui a minha. Essa dica. Essa recomendação. Quem quiser testar. Deixa nos comentários aí depois. Beleza? Vou ficando por aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. 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 E assim ficou pronto.